Neste sábado, a galera vai aprontar a maior zorra. Ovelha, dá o tom do bom humor. Dó, ré, mi, safado, dó, ré, mi, safado. E olha só quem vai pintar no pedaço. Você é como Alberto Roberto, você é estraçalha, coração. Neste sábado, depois de O Clone, Zorra Total. Neste sábado, uma tremenda zorra vai invadir a sua casa. Eu vou a dura! E você não pode perder essa festa com as maiores feras do humor. Alô, Brasil, aqui estou eu. Vai ser pura diversão. Eu não estou aguentando, Dado. Eu vou desmaiar! Neste sábado, depois do Big Brother Brasil, Zorra Total. Neste sábado, a alegria vai rolar solta porque tem as loucuras de Fernandinho e Ofélia. As confusões de Alberto Roberto. E tem Nerso aprontando a maior zorra num harem. Seis centenação é forró, turco! Com essa turma, o mau humor dança. E cabe o cabotinho que bela! Neste sábado, depois do Big Brother Brasil, Zorra Total. Neste sábado, o riso vai rolar solto com essa galera. Alô, Brasil. Tem as loucuras de Alberto Roberto, Nerso e Candinha, Fernandinho e Ofélia, Epitávio e Santinha. E uma festa que é a maior zorra. Estou aqui. Neste sábado, depois do Big Brother Brasil, o riso rola solto em Zorra Total. Neste sábado, a Zorra é Total. Porque tem um malandro a fim de derrapar nas curvas de Candinha. O senhor é um homem muito nervoso e brabo. Tem um tremendo avião decolando nessa Zorra. É uma espetaculosa! E tem Pit Bicha, cheio de amor pra dar. Eu sei morder, eu sei amar! Neste sábado, depois de O Clone, Zorra Total. Neste sábado, depois das emoções do Big Brother Brasil, o humor faz a festa em Zorra Total. Neste sábado, no Zorra Total. Esse rei nunca perde a majestade e muito menos o bom humor. Antes de um franguinho no bolso, do que dois no pleiro. E pelo visto, a cabeça de Ofélia não tem mesmo conserto. A televisão tá com problema de... acho que são os fantasmas. Tá vendo? Tu agora comprou a televisão de um defunto! Neste sábado, depois do Big Brother Brasil, Zorra Total. Oferecimento, Souvenir, a melhor tinta do Brasil. Zorra Total. Se você quer soltar o riso, Nerso e Candinha dão uma verdadeira aula. Quem nasce na ilha de Creta é... Cretino! Eita, homem inteligente! E fique ligado, porque essa figura arretada tá pra lá de Bagdá. Sou 100% árabe. Eu sou feito de areia do Saara, grão de bico e charuto de repolho. Neste sábado, depois do Big Brother Brasil. Dá vontade. Ninguém vai ficar fora dessa Zorra Total. Oferecimento, Souvenir, a melhor tinta do Brasil. Neste sábado, Epitávio tá curtindo a maior Zorra. O meu programa aos sábados é ficar junto pro Santinha. Ela fica vendo o Zorra Total e eu passando roupa. Tem alegria de montão, é ver pra rir. Ai, meu Deus, eu chego e fica louco. E o astral tá nas alturas. Você põe demais da conta. Neste sábado, depois do Big Brother Brasil, Zorra Total. Oferecimento, Souvenir, a melhor tinta do Brasil. Logo depois, o riso rola solto com a galera do Zorra Total. Neste sábado, a Zorra é Total. Porque Fernandinho e Ofélia estão esperando a cegonha na maior alegria. Eu sempre tive uma atração, assim, pelo parto de cócoras. Ih, Deus que me livre, esse é só galinha. E o que te deixa, tá com a corda toda. Será que vocês podem me dar um autógrafo? Posso te dar amor, afeto e cuecão de couro, mano. Neste sábado, depois de Big Brother Brasil, entre nessa Zorra Total. Oferecimento, Souvenir, a melhor tinta do Brasil. Neste sábado, depois das emoções de esperança, o humor faz a festa com a galera do Zorra Total. Zorra Total. Ofélia vai mostrar que é mesmo uma figura muito rara. Bonita pedra. É uma égua marinha muito cara. E o Pit Bicha tá dando um show de graça. Olha, eu fico todo arrepiado, eu fico louco. Neste sábado, depois de esperança, Zorra Total. Oferecimento, Souvenir, a tinta do Brasil. Neste sábado, depois de esperança, o riso rola solto com a galera do Zorra Total. Neste sábado, a Zorra é total com as loucuras dessa galera. Quem é essa menina nervosa? Sou idiota, sou hijo. Tem João Canabrava, aprontando das suas. E tem Ofélia, soltando a língua. Olha aqui, eu te conheço, hein? Eu te conheço que tu anda por aí na vizinha. Se não é, tu é o teu clore. Neste sábado, depois de esperança, ninguém pode perder o Natal dessas figuras. Vai ser uma Zorra Total.